Estamos no coração do Parque Nacional de Cunha de Acerês, na mata da albergaria Palheiros, um dos sítios mais ricos e diversos deste parque, também daqueles que é mais sensível e que mais cuidado e proteção necessita. Esta mata tem espécies representativas de várias zonas climáticas, portanto é um dos poucos sítios onde podemos ter espécies características do Mediterrâneo, como os medronheiros lado a lado com pinheiros a casquinha, que são típicos da Península Escandinava. Esta mata é também cortada por vários rios, neste caso o rio Homem, portanto afluente do rio Cavas, numa serra extremamente chuvosa, acaba por originar as famosas cascatas e lagoas que pontuam o Parque Nacional um pouco por todo lado.